Fala galera, beleza? Aqui é o Vini. Bom galera, hoje estou aqui no canal pra trazer pra vocês um vídeo O vídeo de hoje é um vídeo muito rápido, um vídeo que eu não vou nem editar, esse vídeo eu vou postar do jeito que tá mesmo Então, é um vídeo bem rápido pra pedir vocês pra comentar várias perguntas pra mim, trazer um vídeo amanhã pra vocês responderem todos os perguntas Então comenta aí, tá? Que amanhã eu trago vídeo aí pra vocês, porque o canal tá sem vídeo, então não posso cair sem botar vídeo Então, preciso de ideias, então valeu, deixa o seu like, falou, comenta aí, beleza? E obrigado aí pelos 447 inscritos, faltam 3 inscritos pra 450, então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, falou, valeu e fui!